Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como eu faço o bife, o grosso e o fino, aquele bife com molho de creme de leite. Então aqui ó, eu tenho uma peça de filé mignon. O filé mignon, ele é comprido ó, mas ele tem essa parte aqui, que é a cabeça. Então a gente faz isso aqui ó, tira essa parte. Aqui a gente vai picar, você pode fazer picadinho, estrogonofe, porque aqui não dá bife. Olha aqui gente, ó, a carne é muito fina, tá vendo? Então vou mostrar para vocês como eu pico aqui e como eu preparo o meu bife. Essa pontinha aqui é muito fina, então vou colocar lá no picadinho e essa aqui também ó. Aí a partir de agora, eu vou dar uma acertadinha, que está para fora. A partir de agora, eu vou cortar os bife ó, um dedo, grossura de um dedo. Ó, vou partir a peça inteira na grossura de um dedo. Se não for usar todo o bife, eu guardo, eu congelo eles assim ó, coloco dentro, separado um do outro, vou colocando, dobro o saquinho e congelo. Aí ele descongela muito rapidamente, para depois usar. Cortei inteiro, aqui eu cortei grosso, um dedo. Mas eu posso, esse bife aqui, fazer ele fino também. Eu vou mostrar para vocês como eu faço. Aqui do picadinho, eu vou cortar umas tirinhas. Aí eu venho e corto os pedacinhos, ó. Aí dá para fazer estrogonofe ou picadinho que eu tenho também com creme de leite, queijo gorgonzola. Dá para fazer qualquer, é, o picadinho, só o picadinho que eu tenho a receita no YouTube também. Aqui, ó. Aí eu ponho no saquinho, congelo e tá fácil a hora que eu for usar. Ó, como, aí ó, deu pouco, não é muito. A parte, como eu não vou usar o picadinho hoje, eu vou colocar aqui no saquinho e vou congelar. Aqui eu coloco assim, ó. Abre ele bem. Faz uma embalagem mais fininha, que aí eu... 15 minutos, meia hora, você tirando, ele descongela fácil. Se você fizer um emboladinho muito grosso, ele não vai descongelar fácil. Então, faça assim, ó. Aí eu dobro. Aqui. E põe na gaveta do congelador. Hoje eu vou fazer para vocês o bife grosso e o fino. É o grosso, eu vou pegar, colocar aqui, colocar um saquinho, pegar esse martelinho, ó. E devagar eu vou abrir o bife. Vou batendo devagar para ele não arrebentar. Quer ver como ele fica? Lembrando, gente, que vocês, quando for comprar a carne, vocês têm que olhar a carne mais clara, vermelhinha, clarinha. Aí, ó. Olha o bife. Como ficou sem arrebentar. Olha a cor da carne. Ela está vermelha, clarinha. Tá vendo? Gente, olha como eu arrumo aqui, ó. No saquinho, aí eu enrolo. Esse aqui eu vou congelar. Eu não vou usar ele agora. Agora aqui, ó. Vou fazer essas três grosso, para mostrar para vocês como eu faço. E esse aqui, ó. Eu bati um. Olha o tamanho que ficou, ó. Bem fino. Eu abri ele inteiro. Agora aqui, ó. Vou pegar. O sal, eu não gosto de colocar no tempero. Eu pego na mão e faço isso aqui, ó. Porque aí pega no bife todo. Nesse aqui eu ponho um pouquinho a mais. Vou colocar dos dois lados um pouquinho a mais, porque ele é mais grosso, ó. Vou colocar o sal em todos, primeiro. Agora eu peguei meu ralo, ó. Tem esse ralinho. Eu vou ralar desse lado menor. Um dente de alho. Pus mais ou menos meia colher de café de pimenta do reino. E vou usar duas pimenta. Olha lá. O alho vai ficar bem fininho. Aí eu amassar a pimenta. Mistura aqui os temperos, ó. Vou pegar o bife e vou passar em todos, assim, ó. O tempero. Esse alho dá pra todos. Pra fazer o molho do bife, aqui eu piquei quadradinho dois tomates com pele e semente. Tem três colheres de salsinha e uma cebola também que eu cortei miudinho. E o creme de leite. Gente, creme de leite o que dá mais certo é o de lata. Por causa do soro, porque eu preciso meio mole. Então aqui, ó, no tomate eu vou colocar um pouquinho de sal. O sal é a gosto também. Bem, os bifes eu vou passar em duas frigideiras. Então aqui, ó, eu vou pôr um fio de óleo nesse bife. Já aqueci bem a frigideira. Agora eu vou colocar... Olha aqui. Na outra frigideira, eu vou colocar um fio de óleo, porque senão o bife vai ficar muito seco. Já tá esquentando. O bife tá aqui no fogo alto sem eu virar, gente. Essa frigideira também, que eu estou fazendo aqui, tá no fogo alto sem virar. Ah, ó. Não juntou a água, não vai juntar a água. Esse aqui já criou a crosta, eu vou virar. Esses aqui já estão no ponto, ó. Eu já vou tirar. Agora aqui na frigideira eu vou colocar um fio de óleo. E a cebola. Vou fritar a cebola primeiro. A cebola já murchou, vou colocar o tomate. Dorei o bife de um lado e do outro. Agora eu vou tirar eles também. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino aqui no tomate e na cebola. Olha, o tomate já derreteu, ó. Agora eu vou colocar o creme de leite com o soro. O molho já está pronto, ó. Já ferveu. Vou finalizar com um pouquinho de salsinha. Ó, usando de lata ele fica, não fica muito duro, ó. Ele fica mais mole um pouco. Porque a hora que você desligar o fogo, ele vai endurecer um pouquinho. Olha, o molho de creme de leite está pronto. Aqui eu ensinei vocês a fazer um bife mais grosso ao ponto. E um bife mais fino. Aí, gente, é só vocês ser colocado... Eu gosto de colocar do lado o molho. Aí, você vai partir no bife e vai passando no molho, ó. Aí, eu vou servir, ó. Batata frita e tem o arroz para quem quiser também. Olha que delícia isso, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?